Vou colocar aqui o bezerro Agora, perto do jacaré Olha o tamanho da cabeça desse jacaré lá Mas eu vou tentar tirar o bezerro de perto dele aqui Calma aí jacaré Cuida disso de mim Me dá Esse jacaré vai vir em mim A cabeça dele lá Vamos colocar um pau aqui Pra proteger Olha lá Com a orelha tirar o homem com o ar Não, pode meter Pode meter Pra cá não Meu Deus Graças a Deus, ao menos o bezerro Ao menos o bezerro tá salvo Olha isso gente Olha o tamanho desse jacaré aqui enterrado Olha lá, olha o tamanho do outro Vai saindo aí ó Jacaré aqui não tem mais opção A lama que tem estão disputando aí dentro São só as feras que sobraram aí ó Olha o tanto aqui dentro Meu Deus Eu já fiz o salvamento de tartaruga Pirosca Todo tipo de peixe Agora de jacaré desse tamanho aqui É difícil de fazer um salvamento E por esse motivo Estão morrendo todos aí ó Olha aí ó Tamanho do jacaré Tudo morto E aquela vaca lá provavelmente Se a gente não conseguir arrancar ela agora Ela morre também ali Porque não tem água, não tem pasta, não tem nada Olha o tamanho do jacaré morto gente Olha o tamanho dos dentes dele Morreu por causa do calor Não tem mais água Muito triste Daqui no rio é bem longe Olha o tamanho desse jacaré morto aqui ó Muito grande ó Morreu com a boca aberta aí de sede Tristeza total Agora vamos arrancar aí uma vaca aí agora O bezerro já foi agora Vamos tentar arrancar essa vaca daqui Bora Pra cá Pra cá Tranchiando ela Vem Puxa Tu agarra na cabeça da vaca Vai Vai puxar Vai Bora Vai 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 Puxa Vai Continua Vai Não Não